Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem, mais do que quero a mim Meu filho, você tem o amor da mamãe pra sempre Nunca imaginei poder amar assim Querer alguém tão bem, mais do que quero a mim Meu filho, você tem o amor da mamãe pra sempre Cuidar de você é minha alegria Sentir o seu cheiro te tocar Pegar sua mão e caminhar na vida Ouvir sua voz me chamar Pode precisar de mim Meu filho, eu te amo Não importa a hora, nenhum lugar Quero estar ali pra te ajudar Um sorriso ao olhar Faz valer a pena Meu sacrifício é tão grande Quando o papai... Eu te amo Eu te amo